Volta atrás, vida de vida Para eu torno de maravilla Volta atrás, vida de vida Para eu torno de maravilla Aquela vida por vida Aquela vida por vida Que nunca sou ninguém Aquela vida por vida Aquela vida por vida Que nunca sou ninguém Volta atrás, vida de vida Volta atrás, vida de vida Volta atrás, vida de vida De tal tempo que será Volta sempre a primavera Ai, volta sempre a primavera Só não volta a felicidade Volta sempre a primavera Volta sempre a felicidade Só não volta a felicidade Só não volta a felicidade Volta sempre 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 a felicidade